A Elisângela ainda tem na voz os indícios da gripe. Felizmente, os dias de ruindade já estão ficando para trás. Já fizemos os testes, não é covid, os sintomas ainda estão persistindo, mas estamos tomando toda a medicação necessária para melhorar. Elisângela, assim como a maioria de nós, não sabe ao certo se pegou gripe ou resfriado. A gripe é causada pelo vírus influenza, que está sempre sofrendo mutação. Já o resfriado pode ser provocado por uma infinidade de outros tipos e os sintomas, apesar de parecidos, têm diferenças. O resfriado contempla sintomas de obstrução nasal, coriza, uma sensação de nariz entupido e mal-estar, mas a gripe tende a causar um sintoma mais importante, mais expressivo, associado, por exemplo, a febre, dor no corpo e muitas vezes deixando o indivíduo sem condições de exercer suas atividades, trabalhar e isso gera um quadro com maior gravidade, correndo risco até das pessoas desenvolverem eventos como pneumonia associada à gripe. E nesta época do ano, tem muitos mitos que, teoricamente, favoreceriam o surgimento de gripes e resfriados. Um deles, ó, esse aqui, ó, chegar em casa, tirar o sapato e andar no chão frio. Tem outro ainda, muito comum, principalmente as mães, falam aí pros filhos, que é não tomar sorvete em dias frios. E ainda outro, quando a gente sai do chuveiro, ali, do banho quentinho e sai na friagem. Será que isso causa gripe e resfriado? Na verdade, isso é mito. Os vírus é que são os causadores de doenças como gripe e resfriado. E pra que isso aconteça, é preciso haver uma transmissão, geralmente de pessoa a pessoa, ou contato com objetos contaminados. E a vacina da gripe? Logo depois de tomada, pode causar a doença? Isso não é uma verdade. A vacina da gripe, ela contém o vírus influenza, ou alguns tipos do influenza inativado. Já a vitamina C não tem comprovação científica de prevenção de gripe ou resfriado. Mas ela fortalece a imunidade e dificulta a chegada de doenças. Agora, no frio, buscar um lugarzinho quentinho, com muita gente e sem abrir as janelas, isso sim facilita ficar doente. O que fica de mensagem é que, mais do que nunca, essa época agora, é uma época que a gente precisa se proteger. E uma dessas formas é tentar utilizar medidas de higiene pessoal, eventualmente se apresentar gripes e resfriados, mesmo que não haja uma obrigatoriedade para a utilização de máscaras. Procure proteger o outro, se afastar quando isso acontecer. Higienize as mãos com álcool e, sobretudo, garanta a vacinação. A Ayumi acredita que o negócio é não pegar a doença, mas, se não escapar, ela evita qualquer tipo de friagem. É que, com o organismo fragilizado, não quer dar motivos para piora. Eu evito alimentos gelados, tomar friagem, exercícios físicos, até o ar-condicionado. E, com o organismo fragilizado, não quer dar motivos para piora.